Vamos ver se esse Facetune aqui é bom. Eu, gente, nunca usei ele, baixei agora pra usar. Já vi aqui que tem o recortar, se eu quiser recortar a minha foto, desfocar. Se eu quiser desfocar o fundo, eu acho que aqui tem o alto, que ele detecta sozinho ali o fundo. Eu não curto muito porque fica muito fake se eu fizer assim. Então, vou deixar quietinho isso aqui. Desfocar, editar, que eu amo. Vamos ver aqui. Brilho da foto, bacana. Cadência, contraste, que eu gosto de usar bastante. Vamos ver a cor aqui. Aqui é a saturação. Deixar um pouquinho mais sem saturação, nitidez. Olha, uma nitidez bacana também. Granulado, que eu gosto também de dar na foto. Dá bastante granulado. Estrutura. Deixar um pouquinho sem estrutura aqui. Sombras. Ai, já tô gostando. Realce. A temperatura mais quente, mais fria. Gosto mais quente. Gostei. Remendar, gente. O que será? Toque em uma mancha que deseja remover. Vamos ver aqui. Ah, que legal. Tipo, um carimbo. Bem legal também, gente. Pra tirar espinha, essas coisas. Achei bem interessante. Eu consigo escolher a área que eu quero copiar ali pra... Deixa eu tirar essa marquinha aqui. Aplicar. Tá. Vamos fuçar mais um pouco. Remendar. Ah, que legal. Pra dar um efeito aqui de luz. Ah, super gostei. Olha que legal. Tô igual criança aqui mexendo. Tá bem bacana. Gostei. E agora qual usar? O problema disso é isso, né? Tu não sabe qual usar. Vou usar esse aqui mais cleansinho aqui. Mais um ladinho. Olha a maquiagem, gente. Blush. Que legal. Posso usar blush aqui em mim. No caso aqui eu não vou usar. Mas eu já vi ali que dá pra utilizar. Céu. Eu não tenho céu aqui. Mas olha que bacana. Dá pra... Quando tu faz foto ar livre, colocar, né? Um pôr do sol. E alterando. Ah, bem show. Não vou usar aqui porque não tem porquê, né? Não tem o céu atrás. Bem legal ali. Eu vi que tem a opção ali de mover também. Acho que eu posso... Opa. Eu posso mover o meu céu. Se quiser mais pra cá. Bem legal. Gostei. Fundo. Como mudar o fundo. Ai, que bonitinho que fica. Eu também acho que combina mais uma foto com fundo bem liso. Ele não fica muito bem, gente. Tá vendo ali no cabelo? Ele não fica bem montadinho. Mas eu acredito que dá pra... Ai, eu posso botar fotos aqui. Ai, gostei. Também. Detalhes. Use nos olhos e as joias para destacá-los. Ai, vou destacar meus olhos. Olha, que legal. Gostei. Retoque. Vamos ver o que faz esse. Ah, posso aumentar os olhos. Ah, que legal. Passar um brilhozinho no olho. Tirar minhas olheiras. Super amei. Testa. Quem quiser diminuir a testa. Não. Ele dá um efeito ali de chapar mesmo. Ai, é que ele muda a cor do nariz. Ó. Se quiser mais vermelhinho, mais claro. Ele tá mudando a cor, não. O formato. Amei. Olha, dá pra botar no lábio também. Queixo. Pra dar luz. Gostei, gente. Olhos. Aqui, eu acredito que seja pra mudar a cor do olho. Olha que legal. Vamos ver como é que eu fico de olho azul. Gastanho. Amarelo? Ah, bem bacana. Vou deixar esse amarelo. Gostei. Achei que combinou. Nossa. Eu acho que dá pra refletir. Vamos ver o que faz. Ai, que bacana. Pra botar uma luzinha ali no olho. Um reflexo no olho. Vou deixar assim. E essa cor também. Vou deixar a cor do meu olho. Que é verdinho. Deixa esse aqui. Esse. Esse. Gostei. Suavizar. Vamos ver o que faz esse. Ah, é pra desfocar áreas que tu não quer utilizar. Deixa eu ver como é que faz. Aqui. Bem legal. Também. Rosto. Aqui é pra diminuir. Nossa. Olha isso. Acho que eu vou deixar normal. Como é que deixa normal agora? Aqui no meio. Nariz. Olha que legal. Vou diminuir um pouco, né? Sobrancelha. Olha. Mais grossa e mais fina. Também vou deixar normal. O lábio. Dá pra aumentar e diminuir. Também vou deixar normal. O rosto. Amei, gente. Muito bacana. Ah, vale a pena. Gostei bastante. FaceTune. Vale a pena a gente utilizar. Vamos ver o antes e depois. Vamos ver como é que faz. Antes. Depois. Do FaceTune. Amei. Aprovado. Amei. Amei.